Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês os 5 melhores decks para o torneio de Elixir Duplo. Como prometido, eu falei que se tivesse bastante like e bastante comentário no vídeo, eu ia trazer os melhores decks e tá aqui. Eu vou deixar na playlist de torneio global, aí nos cards e também nos comentários, vai ter todos os torneios global que vai ter daqui pra frente no Clash Royale, então dá uma conferida. Mas enfim, mano, primeiro deck que a gente vai estar utilizando, eu vou estar mostrando pra vocês, é esse aqui, deckzão de Gigante Elétrico, que fica muito forte no dobro de Elixir. Esse deck é simplesmente fantástico. Óbvio que tem uma carta lendária, então pra alguns isso pode ser problema, e eu não aconselho a trocar, porque o Mago de Gelo é essencial na defesa. E também, mano, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nem o vídeo. Mas, bora lá pras partidas. Bom, rapaziada, bora lá. Tá jogando aqui contra o J.I. Anquist. Boa sorte e belezura. Mano, esse deck aqui não tem segredo. É um deck muito simples de jogar, porque ele é um deck que é muito forte defensivamente. Você só tem que não fazer cagada, não ficar na desvantagem de Elixir, porque se você ficar na desvantagem de Elixir, você vai perder. Mas, enfim. Perfeito. Consegui counterar muito bem. Ok, eu já vou jogar o Gigante Elétrico, porque como é dobro de Elixir, você não precisa esperar, tipo, pra jogar, tá ligado? Você já pode jogar de cara. Óbvio que você tem que ficar um pouco ligado. Perfeito. Aqui eu jogo isso aqui, aqui. Aqui eu jogo isso aqui, aqui. Belezura. Cara, o problema é que ele vai jogar muito desse treco, velho. Só que o Gigante Elétrico, countera. Essa é a parte boa do Gigante Elétrico. Essas cartazinhas de spam, velho, ele para tudo, mano. Aqui eu vou jogar um Relâmpago, só pra me enciclar o deck. E porque eu quero dar conta de... Porém, que ele vai vir com um combo muito chato agora, velho. Que eu jogo isso aqui, aqui. Perfeito. Beleza, mano. Beleza. Gente, Tech tomou um pouco de dano. Mas eu vou tentar fazer um combo mais elaborado, cara. Eu tô guardando muito Elixir. Na real, eu tô gastando muito Elixir. E ele tem muita carta de ciclo, mano. Então, eu não quero perder a torre. Mas, enfim. Ter calma. Muita calma nessa hora. Vou jogar o Baby Dragon aqui. Aqui eu jogo o Príncipe de trás. Belezura. Ótimo. Tô gostando disso, cara. Aqui eu já jogo o Mago de Gelo. Aqui eu jogo o Barril de Bárbaro. Aqui eu jogo isso aqui, aqui. Só pro Gigante Elétrico dar conta. A gente conseguir dar conta também de tudo lá. Vou jogar outro Baby Dragon. E olha o Gigante Elétrico. A força dessa carta, velho. E depois que ele morre e limpa tudo, sobra muita, mas muita tropa. Tá ligado, rapaziada? Então, a gente levou a torre só nessa brincadeira. Já vou jogar outro Gigante Elétrico aqui, já que a torre de lá já é nossa. Aqui eu jogo o Mago de Gelo. Perfeito. Ó, aqui a gente vai perder essa torre, velho. Mas, eu vou conseguir dar conta de tudo isso. Ok. Não consegui dar conta, mas eu vou conseguir forçar um combo muito forte lá. Ótimo. Que eu já preparo isso aqui, aqui. O Goblin com Dardo pode ser um problema, porque ele atira de longe e isso acaba atrapalhando. Então, eu já puxo logo tudo pra acabar com essa porcaria, velha. Aqui eu jogo um Barril de Bárbaro. E agora é a hora que começa, mano. Nosso deck tá muito, muito brabo neste momento da partida. Porque a gente consegue colocar muita, mas muita pressão. Aqui eu jogo um Relâmpago só pra dar conta desse Goblin com Dardo. E também causar um dano na torre. E agora eu só preciso segurar. Aqui eu jogo o Príncipe. Jogo isso aqui, aqui. Beleza. Perfeito, mano. Agora é só eu ciclar Relâmpago e jogar um Tornado que creio que a gente ganha bem tranquilamente. Cara, pera aí. Eu vou jogar Baby Dragon, porque ele vai ciclar o deck dele. Eu jogo Mago de Gelo. Eu só preciso ver quanto dá. 264. Não, ainda não leva. Então, eu vou me defender ainda bastante. Eu preciso me defender. Já que não leva. Aqui eu jogo isso aqui, aqui. Perfeito. Ótimo. Dá conta lá. Eu preciso jogar o Goblin com Dardo, porque o Goblin com Dardo vai ser um problema. Perfeitão. Agora é uma hora bem interessante da partida. Rapaziada, eu já vou jogar outro Baby Dragon. Aqui, obviamente, eu vou aproveitar esse valor. Embora a gente vai ficar muito na desvantagem. Agora é só ciclar o deck. Aqui eu já pego o Mago de Gelo. Jogo aqui. Que eu preparo isso aqui, aqui. Perfeito, mano. Jogar um Tornadão. E ganhamos a partida. Bem suave, bem de boa. E bora pro próximo deck. Bom, o próximo deck que eu vou estar passando aqui pra vocês é deckzão de Balão com Gelo. Esse deck é muito forte, porque tem cartas muito boas defensivamente. Seja Lenhador, Dragão Infernal. Caso você não tenha Lenhador, você pode trocar por Mini P.E.K.K.A. Porém, saiba que você não vai ter o efeito da fúria pro Balão passar. O Lançador é uma ótima carta nesse deck. Ele fica até que legal. E é um deck que segura muito bem e muito forte no dobro de Elixir. Mas, bora lá pras partidas. Bom, rapaziada. Bora lá. Tá jogando aqui contra o Misael. Boa sorte. É Misael, velho. Não é Misael. Mas beleza. Perfeito. Tchururú. Tchururú. É. Beleza. Acho que pode ser Gigante Elétrico. Não, não é Gigante Elétrico. A princípio é só um deck comum dele. Porque tem Mago, já viu, né? Beleza. Rapaziada, aqui eu vou jogar isso pra cá. Só pro Baby Dragon dar conta desse Mago. Que talvez possa ser um... Possa vir ser um problema. Então já fica esperto. Aqui eu jogo Lançador. Aqui eu jogo Lenhador. Aqui eu jogo Barril de Bárbaro. Belezura. A gente vai ter uma resposta muito grande no ataque. Eu vou jogar Balão. Já vou preparar o Gelo. Porque provavelmente ele vai jogar alguma carta importante na defesa dele. Então eu já tenho que ficar esperto nisso aqui. Não, não vou precisar. Beleza. Aqui eu jogo Tornado. Quer dizer, Gelo. Joguei o Gelo. E o Gelo é pra esses momentos. Rapaziada. Momento de surpresa. Momento que o cara não espera que você vai tacar um Gelo. Ou seja, a gente praticamente levou a torre dele. Agora o que a gente precisa fazer é só segurar. A gente tá numa vantagem muito boa, muito legal. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. Um joia. Que eu jogo isso aqui aqui também. Perfeitão. Que eu jogo Tornadão. Pra dar conta desse Príncipe. Dar conta de tudo. A gente causou bastante dano lá. Na direita. Ok. Ok. Que eu jogo... Eu tive que jogar, mano. Por conta da... Da desvantagem. Tá ligado? Enfim. Eu já preparo Barril de Bárbaro. Só defender. Ficar tranquilão. Cara, esse deck é muito forte por conta disso. E ó. A gente sempre causa dano. Mesmo sem jogar o balão. Muito porque o cara quer ser muito agressivo, cara. E eu vou aproveitar três coroas aqui. Eu acho que é um momento importante. Esse pai, ele até desistiu. O cara correu da batalha. Viu que não conseguia passar. E deu bom. Deu nóis. Cara, esse deck é muito simples. Óbvio que o cara tava jogando um pouco bizarro. Mas... Ganhamos a partida. E consegui mostrar o deck que é o que importa. E bora pro próximo deck. O próximo deck que eu vou estar passando aqui pra vocês. Deckzão de Cemitério. Creio que esse todo mundo conhece. É um deck muito forte. Tem algumas cartas lendárias. Cemitério. O deck é de Cemitério. Então não dá pra trocar. E Mago de Gelo é essencial na defesa. É um deck que é muito forte. E é muito bom para o dobro de Elixir. Mas... Bora lá pras partidas. Bom, rapaziada. Bora lá. Tá jogando aqui contra o Fideroi. Boa sorte, meu parceiro. E beleza. Nossa mão não tá tão boa. Porque... Eu posso até jogar o Mago de Gelo. Porém, não dá pra ciclar. Tá ligado? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou jogar um Veneno aqui. Só pra ciclar o deck. Ele pode estar com um deck de Gigante Elétrico. Creio que o nosso deck segura muito, mas muito bem esse deck, cara. De verdade. A gente só precisa ficar... É, acho que é Gigante Elétrico mesmo, velho. A gente vai descobrir já já. Traz a... É, Gigante Elétrico. Dá pra gente segurar facilmente esse deck, mano. Facilmente mesmo, velho. Belezura. Ok. Aqui eu puxo com o Tornado tudo. Porque vai destruir tudo isso aqui. Belezura. E aqui eu já preparo um combo. Ele tá com o Príncipe das Trevas, cara. Acho que é até legal o Príncipe das Trevas nesse deck dele. Porque a gente tá com o Cemitério. Mas, sei lá. Acho que o deck original, creio que o... O Príncipe normal fica melhor, cara. Mas, beleza. Aqui eu jogo isso aqui. Como ele vai gastar o Tornado, eu já vou jogar meu Mago de Gelo aqui. Eu consigo counterar tudo. Belezura. Cara, o Gigante Elétrico não passa. Tipo, não passa. Eu preciso vacilar muito pra ele passar. Tipo, é a única forma dele ganhar. E como que eu não vou fazer... Não vai acontecer isso? Primeiramente, eu tenho que ficar na vantagem, rapaziada. Esse é um ponto mega importante em uma partida, velho. Que eu jogo isso aqui aqui. Só pra... Tancar o Cemitério. Eu preciso que tanque o Cemitério. E ponto importante. Se você estiver jogando com o Cemitério. Você jamais tem que ativar a Torre. Você não pode ativar a Torre de maneira alguma. Porque se você... Porque se o cara consegue ativar a Torre, mano... Deu ruim, velho. De verdade. Deu muito ruim. Aqui eu jogo a Torre de Bomba. Aqui eu jogo o Mago de Gelo. Rapaziada. Você só precisa tomar cuidado com o Tornado. É tudo o que ele quer. Que você ajunte as tropas pra ele jogar o Tornado. Beleza. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Pra não tomar dano algum do Gigante Elétrico. Gigante Elétrico não pode causar dano aqui de maneira alguma. Aqui eu jogo Baby Dragon. Embora possa ser um pouco arriscado. Ok. Aqui eu vou jogar um Veneno, rapaziada. Porque eu tô muito na vantagem. E eu não quero fazer cagada agora. Eu jogo isso aqui aqui. Eu jogo Cavaleiro, obviamente. Pra não perder aqui fácil. Eu jogo Mago de Gelo. Belezura. Eu jogo isso aqui aqui. Que eu puxo tudo pra dar dano. Perfeito. Cara, a Torre de Bomba é uma das cartas mais impressionantes do Clash Royale, cara. É uma carta que é muito boa, mano. Enfim. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo Cavaleiro. Vocês estão percebendo que eu tô jogando o Mago de Gelo um pouco errado? É muito por conta desse Tornado dele. Mas, enfim. Acho que tá dando certo. Ok. Ele jogou isso aqui aqui. Aqui eu puxo isso aqui pra cá. Pra causar o dano. Beleza. A gente vai tomar um pouco de dano agora. Isso é fato ou não? A gente chegou a tomar. Eu preciso começar a atacar, velho. Eu tô sendo muito defensivo. Ó, ele já esperava que eu iria fazer isso. Então, eu já vou jogar um Barril de Bárbaro pra tancar. Ele vai jogar aqui, geral, várias coisas. Eu puxo tudo pro Baby Dragon. Causa dano lá. A gente tá causando bastante dano. Ele teve que jogar um Tornadão. Não foi tão legal assim. Perfeito. GG, mano. Partidona nossa. Nossa, nossa. É só a gente não vacilar mais. Cara, defesa é essencial, velho. Esse deck é um deck que tem uma defesa muito, mas muito forte. Ele provavelmente vai jogar uma cabana de... Que nem ele fez naquela hora. Então, eu jogo isso aqui. Perfeito. Último. Que eu jogo o Venenão. Pra pegar tudo. Pegar um valor absurdo. Ótimo. Que eu jogo o Mago de Gelo. Agora é só eu ciclar Veneno, rapaziada. Eu não preciso fazer mais nada. Apenas ciclar Veneno. Esse vai ser a chave pra vitória. É ciclar Veneno. Tá nos segundos finais. A gente só precisa ter muita calma. E GG, cara. Acho que essa partida já era. Tá na nossa mão. Não tem como o cara virar. Tipo, é bem difícil ele virar nessa ocasião. Aqui eu jogo isso aqui. Aqui. Perfeito. Eu vou tomar um pouco de dano pra esse Príncipe das Trevas. Nossa. Ok. Agora eu acho que eu vacilei um pouco. Não precisava disso. Mas eu vou jogar o do cemitério, já que eu preciso atacar. Vai tancar. Não tancou. Eu já jogo isso aqui. Preciso entrar dano lá agora. Seja um pouquinho. Só precisa entrar um pouquinho. Eu não preciso de muita coisa, não. Ele, a princípio, defendeu muito, mas muito bem. E ganhamos, velho. Sem segredo. Sem caô. E bora pra próxima partida. Bom, rapaziada. O próximo deck que eu vou estar passando aqui pra vocês. Deckzão de Gigante Al Brabíssimo. Esse deck, na minha visão, é um dos mais completos do Clash Royale. Porque ele tem uma defesa muito sólida. E tem um ataque muito forte. Esse é um deck que, provavelmente, na próxima temporada, vai receber nerf. Deck Brabíssimo. Não aconselho trocar o Pescador. E bora pras partidas. Bom, rapaziada. Bora lá. Tá jogando aqui contra o Carcelur. Boa sorte. Mano, esse deck aqui, eu acho que ele é melhor no triplo. Tá ligado? Mas no dobro, ainda assim, dá pra utilizar. É um deck que é muito forte. Ok. Negou os morceguinhos. Gostei dessa jogada dele. Olha lá. O cara já ficou bravo. Será que ele já sabe? Bom, não sei, velho. Mas, enfim. Eu vou jogar o gigante aqui. Que eu jogo... Puts, cara. Que eu jogo isso aqui. Rápido, rápido. Pra salvar o Pescador. Ok. Não vou conseguir salvar. E também não vou conseguir matar o Spark. Mas tá suave, mano. Beleza. Último. Perfeito. Que eu jogo isso aqui aqui. Que isso? O louco, cara. Que eu jogo isso aqui aqui. Pegar um valor legal. Que eu jogo o Pescador. Pra chamar a atenção de tudo. Perfeitão. Ok. O que eu vou fazer aqui, ó. Não. O Pescador vai puxar. O Spark... É pegadinha, né? É uma pegadinha isso aqui. Mas beleza, mano. Ele vai jogar o Dragão Infernal. Só que ele também vai jogar o Mega Cavaleiro. Ou seja, o Mega Cavaleiro vai parar tudo. Não jogou. A gente vai causar bastante dano. Essa torre aqui já é nossa. Tudo que a gente precisava, o dano, rapaziada. Porque o que acontece? Agora nosso deck não tem como ele passar, cara. É muito difícil esse cara passar agora, velho. De verdade. Aqui eu jogo isso aqui. Belezura. Perfeito. Já consegui dar conta de tudo lá. Perfeito. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Eu acho que esse lance dele passar, acho que ele vai conseguir sim, velho. Beleza. Eu devia ter jogado o Gigante Elétrico. O Gigante Elétrico não. O Gigante Esqueleto lá em cima, cara. Eu acho que eu vacilei um pouco nesse posicionamento. Mas no final eu consegui dar conta de tudo. Bem legal. Eu poderia até tentar ativar a torre. Só que... Que isso, cara? Vem pra cá, vem pra cá. Puxa isso aqui, velho. Que eu jogo Espírito Elétrico. Para dar conta dos morceguitos. Só deu conta de dois. Mas tá de boas. Perfeito. Que eu jogo isso aqui aqui. Perfeitão. Eu só preciso... Não, 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 cara. Não, não, não. Tá, ok. Pelo menos o eletrocutador tá dando contazinha ali. Belezura. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Só se defender, mano. Eu não tô fazendo uma defesa muito boa. Mas a defesa tá acontecendo, pelo menos. É isso que importa, tá ligado? E eu vou precisar botar pressão. Porque agora a melhor defesa é o ataque. Belezura. Que eu jogo isso aqui aqui. Pra fazer aquele combo magnífico. Ótimo. Só segurar, mano. O Gigante Raul vai causar bastante dano. Vou jogar o Pescador aqui. Vou jogar o Esqueleto Gigante aqui. E GG, mano. Conseguimos ganhar a partida na mão. E bora pro próximo deck. Como eu falei, esse é o melhor deck para o torneio do Elixir Duplo, mano. Então, eu vou ter que tá trazendo aqui. Porque esse deck é uma máquina. Um deck que é muito forte. Aconselho geral a utilizar. O ataque dele é simplesmente fantástico. E tem cartas muito boas na defesa. Mas, bora lá pras partidas. Bom, rapaziada. Bora lá. Tá jogando aqui contra o Didi e dando Anjos de Guerra. A princípio é BR, salvezão. E, cara, com esse deck você não precisa, tipo, sei lá. Você não precisa ser espetacular. Você só precisa fazer o Café com Leite. Ele tá com um deckzão de Golem. Aqui vai ser a disputa de quem leva primeiro. Ou não. Acho que não, velho. Acho que não. Vou jogar o Dragão Elétrico aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Porque o carrinho de canhão vai conseguir dar conta ali muito bem. Perfeito. Cara, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu puxo. Aqui eu jogo o Tornado. Era pra pegar o... Não, é deck de Gigante, cara. Acho que a gente ganha aqui suave, velho. Ok, deckzão de Gigante. Então, na minha opinião, a gente vai conseguir ganhar essa partida. Não facilmente, mas de boa. Tá ligado? Então, tá suave aqui, cara. Agora pega um valor absurdo lá. Eu já vou começar a atacar pela da esquerda. Porque a torre da direita já é nossa. Como citado. E GG, mano. Cara, essas partidas são bem de boas, tá ligado? Você só precisa utilizar o deck correto, mano. Você utilizando o deck correto, tá em casa, mano. Não tem segredo, tá ligado? Agora aqui é só questão de posicionar as cartas corretas. Da maneiras certas, velho. Que eu preciso de um Tornado aqui, velho. Pra eliminar o Bombardeiro. Perfeito. Aqui eu jogo um Tornadão. Ok, consegui dar conta ali. O Golem vai chegar na torre. Vai explodir. Vai causar bastante dano. E a gente vai conseguir aproveitar o Baby Dragon. Cara, bem suave. Aqui eu vou jogar o Mega Server. Porque ele vai vir com um combo forte agora. Então eu tenho que tomar cuidado. Aqui eu jogo o Dragão Elétrico. Aqui eu jogo isso aqui. Fúria é uma ótima carta nesse desafio, rapaziada. Se você tá pensando em usar Fúria. Você pode até tentar. Só que eu acabo preferindo o Lenhador. Porque ele é mais versátil. Você não precisa gastar... Tipo, você não precisa ficar com feitiço no deck por conta disso. Mas enfim, mano. Aqui é tudo nosso. Eu fiz uma jogada muito arriscada agora. Eu não precisava ter ido pra cima assim. Mas tá suave, mano. O que importa é que a gente tá causando dano. Mas nosso deck aqui não tem como ele passar, velho. Porque ele tem Gigante. O Gigante não vai conseguir passar de um Lenhador. De um carrinho de canhão. E do dano absurdo que a gente tem, cara. Então... Isso é muito bom. A partida tá na nossa mão. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Só pra dar conta. Jogo um Tornado pra continuar dando conta. E GG, velho. Partidona pra casa. Infelizmente... Felizmente pra gente não teve muito o que ele fazer, velho. Mas tá suave. Partidona é nossa. Só vou ficar ciclando o deck. Se defendendo. Se pá, ele até desistiu. Não. Gostei, velho. BR não desiste, meu parceiro. É assim. Mas ele não vai conseguir fazer muita coisa, mano. Bem counter, tá ligado? Não tem como ele passar. E GG, partida pra casa. Na minha visão, esse é o melhor deck. Sem sombra de dúvidas. É um deck que é muito forte. Principalmente ofensivamente. Que esse desafio exige deck forte ofensivamente. Mas é isso. Bom, rapaziada. Esses foram os 5 melhores decks para o torneio de Elixir Duplo. Como prometido, eu falei que eu ia trazer aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, mano. Não esquece de deixar aquele like. Comenta aí qual deck que você vai jogar. Qual deck que você achou mais forte. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.